Aê! Quatro! Cinquenta! Mais cinquenta! Mais cinquenta! Mais cinquenta! Mais mil aqui! Mais mil aqui! Problemas em produção, problemas de figurino, problemas de qualidade... ...mais... ...a-hem... ...mais... ...vite... ...mais! ...mais! Ok, rapazes, mais uma vez. Que violência. Ok, ok. Traga os rapazes. E então, senhores? Eu não sei, talvez mexendo no visual. A música não é ruim. Mas também não ajuda. Talvez o cabelo. A roupa é um pouco pobre. É mixa, não tem cara de nada. É, não ajuda. Se a roupa fosse mais... Pode trocar o visual? A roupa não agrega. Pode trocar a roupa. Eles são muito baixos. Eles são muito gordos. Sabe o que me lembra? A roupa é ótima. Bom trabalho, hein? É, ajuda. Roupa ajuda. Mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. É. A roupa é boa. Mas falta alguma coisa. Que violência. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não vou gostosa. Eu não vou gostosa. Alá, 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 alá. As mulheres são quase todas muito iguais. Iguais. Mas algumas são menos que outras. Outras. Eu quero uma mulher com um W. Uma mulher assim como Vânia. Vânia, por exemplo, tinha um W maiúsculo. Vânia tinha um W, tinha um W enorme. Vânia, por exemplo, tinha um W imenso. Um W formidado é bem maior que a minha testa. E ela entrou de biquíni branco. Soltou a blusinha na areia. Jogou um sorriso pra trás. Me deixou com a cabeça cheia de ideia. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não vou gostosa. Lá em casa tão chiando. Onde é que o mané se meteu? Disse que voltava logo. Será que o louco se perdeu? O almoço tá esfriando. Sei que já perdi a hora. Mas eu não saio daqui antes de ela sair. Mas eu não saio daqui antes de ela ir embora. Antes de ela ir embora. Antes de ela ir embora. Ela entrou de biquíni branco. Deixou a blusinha na areia. Mas eu não saio daqui antes de ela ir embora. Finalmente nos livramos daqueles malas. Não sai nem a pau.